E aí moçada, tudo certo? Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje um vídeo um pouquinho diferente, vou fazer um vlog pra vocês porque eu tô aqui em Pissarras, praia do litoral norte catarinense, e eu vou fazer umas imagens pra mostrar pra vocês um pouquinho dessa beleza natural aqui de Santa Catarina. Confira aí, valeu! E aí, estão curtindo as imagens? Então moçada, Pissarras é uma cidade pequena, um pouco mais de 20 mil habitantes, ela fica situada entre Penha, que é onde fica o Beto Carreiro, o parque, o terceiro maior parque temático do mundo, e a cidade de Barra Velha, que é onde fica o centro de distribuição da Havan, que é uma loja que também tá em expansão nacional aí. A gente percebe que é uma cidade que tá em constante desenvolvimento. A gente vê muitas construções de prédios, frente-mar, home clubs, e também a gente percebe nas construções que tem, né? É. Tá bom pra você, morar aqui? Que merda, hein? Vamos continuar então, vou fazer mais umas imagens e mostrar pra vocês aqui, beleza? Se você tá gostando desse vídeo, não esquece de deixar o like aí pra mim, já se inscreve no canal. Se vocês gostarem desse vídeo, com certeza eu vou fazer mais, apresentando outras cidades aí. Pode ter certeza disso, beleza? Então, eu tô caminhando aqui pelo deck que a prefeitura fez recentemente aqui na cidade de Pissarras, que eu não sei se já tem a extensão de todo o litoral, mas eu acredito que boa parte da cidade já tem esse deck aqui com as pessoas que estão usando pra caminhar, pedalar, enfim, bem legal, bem iluminado. Eu tava caminhando e assim, tem várias pontes, tem várias pontes de acesso pra praia, mas eu achei uma bem legal aqui, que não é uma ponte. Olha só esse caminhinho. Vamos passar por ele aqui pra gente ver como é que é. Ele é bem simples, mas eu achei bem interessante que o pessoal fez um acesso aqui no meio da vegetação, uma grama bem cuidada aqui e tal. Vamos até a praia pra ver como é que é. Beleza, chegamos aqui na praia, em um dos acessos, né? Eu vim por aquele acesso ali que eu mostrei pra vocês. A praia, ela é uma praia bem calma, assim, não tem muitas ondas grandes. Não dá pra pegar um surto. Mas é uma praia muito boa de se tomar banho, é uma praia com... Inclusive é uma praia própria pra banho, de acordo com os relatórios da Fátima, porque aqui em Santa Catarina tá uma situação bem crítica referente à água do mar das praias, que se a gente for ver o relatório, muitas praias estão com o mar impróprio pra banho. Mas aqui em Pissarras é uma das poucas praias que tá com o mar próprio pra banho. Falei daquela entreadinha que eu tinha passado lá atrás e tinha achado legal, né? É, porque a gente não tinha visto essa aqui ainda. Olha só que legal. O pessoal botou até Palmeiras aqui no caminho até a praia. Show de bola, hein? Vamos continuar andando pra ver se a gente acha mais alguma coisa legal aqui. Cheguei aqui em um dos moles que tem na cidade de Pissarras. Ao total são três, que são isso aqui que vai até lá dentro do mar. Vamos até lá na ponta pra ver como é que é. Aqui já é considerado o centro da praia, o centro de Pissarras. Esse aqui é o primeiro que a gente tem. São mais dois ao longo da praia. E isso faz com que não fique o mar aberto e aí não tenha tantas ondas. Faz com que o mar fique mais calmo. Mas é bem legal a sensação de você poder vir dentro do mar. Olha essa vista, moçada. Lá no fundo da ilha feia. E isso aqui é muito usado por pescadores, porque eles podem vir até aqui dentro, né? A praia de Pissarras é realmente linda. Vale a pena vir conferir. Se você estiver passando pelo litoral norte aqui de Santa Catarina, dá uma paradinha em Pissarras. Se você está vindo passear no Beto Carreiro World, fica 10 minutos do Beto Carreiro aqui na entrada de Pissarras. O acesso é muito rápido, muito fácil. Vale a pena conferir. Se você quiser me seguir nas redes sociais, onde eu posto várias fotos aqui de Pissarras e também de todo o litoral, só essas estão aparecendo aqui na tela. E os links também estão na descrição desse vídeo, beleza? Aqui em Pissarras também é conhecido por ter um bali-rai, que é uma casa noturna muito conhecida aqui em Santa Catarina. Promove vários shows e eventos grandes. Inclusive agora, final de ano, dia 27, vai ter Armandinho. Então, mais um motivo pra você vir conhecer Pissarras. Aqui em Pissarras também tem o Museu Oceanográfico, que é o primeiro museu oceanográfico de Santa Catarina que está aqui em Pissarras. Então, Pissarras além de praias e belezas naturais também é cultura. É bem provável que eu não consiga mostrar tudo da cidade pra vocês agora nesse vlog. Então eu vou fazer a parte 2 mostrando o outro lado, que é a divisa com Penha, onde também tem a ponte, tem um mole bem legal lá onde saem barcos de passeio, enfim. E quem sabe até eu já estenda mostrando um pouco do lado da cidade de Penha, que é a cidade onde fica o Parque do Beto Carreiro World. E que também tem várias praias bem legais, bem bonitas, beleza? Essa primeira parte aqui que eu mostrei pra vocês, onde eu mostrei os decks e a praia, é chamada o lado norte da cidade, as praias norte, até o mole onde fica o centro da cidade. E aí depois eu vou fazer um outro vlog mostrando o outro lado da cidade, o lado sul. Você tá falando sério? Então é isso aí moçada, espero que vocês tenham gostado desse vlog parte 1 aqui apresentando Pissarras. Espero que vocês tenham curtido aí as imagens, gostado de conhecer um pouco aqui da praia de Pissarras. Eu vou ficando por aqui, deixa o seu like aqui pra mim nesse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, que é muito importante pra você continuar acompanhando esses vídeos comigo, beleza? Eu sou Murilo Andrade do canal Desfocando o Mundo e a gente se vê no próximo vídeo, porque agora eu vou cair na água porque ninguém é de ferro. Valeu!